Na Coreia do Sul, uma doença desconhecida e misteriosa se espalha e faz com que as pessoas percam o controle de seus próprios corpos e se joguem em rios e praias causando assim milhares de mortes. Fala galera, hoje no resumindo filmes iremos acompanhar The Rented, e pessoal nós estamos quase chegando a 600 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever, e também caprichar no like para bater a meta de 4.490 likes, e agora bora lá. Jay Hayok é um antigo professor de bioquímica que está praticamente falido por conta de um péssimo investimento no mercado de ações, e atualmente Jay Hayek trabalha numa empresa chamada Choa Pharma, porém o cara é tão desvalorizado que ele tem que servir de babá para os filhos de um cliente importante chamado James King. E após passear o dia inteiro com os filhos do cliente, Jay Hayek chega cansado e estressado no seu apartamento, e vê que seu irmão chamado Peel estava o esperando lá, só que Peel o incentivou a fazer aquele péssimo investimento no mercado de ações, e por isso Jay Hayek está irritado com seu irmão até hoje, e se recusa a conversar com ele. E aí Jay Hayek entra no seu apartamento, e vemos que o cara tem dois filhos que são a coisa mais fofa desse mundo, entretanto ele está tão estressado e insatisfeito com a sua vida que acaba os tratando mal e sendo bem ignorante com as crianças. Após isso a esposa de Jay Hayek, chamada Gong, diz que pode arrumar um emprego em um supermercado para ajudá-lo, porém o cara se irrita ainda mais e pergunta se ela está tentando envergonhá-lo, e pra quem não entendeu o motivo dele dizer isso é que basicamente lá na Coreia do Sul e também no Japão é bem comum que somente os maridos trabalhem para sustentar a casa, ao contrário do que acontece em outros países como Brasil e Estados Unidos, onde o mais comum é tanto a mulher quanto o homem sustentarem a casa. Lembrando que esse filme é de 2012, então algumas coisas nessas culturas podem ter mudado. Já no dia seguinte um colega de trabalho do Jay Hayek conta que uma companhia estrangeira chamada Brown Star Pharma comprou a empresa em que eles trabalham, e ainda por cima decidiram fechar o departamento de desenvolvimento e pesquisas para cortar custos, o que não é um bom sinal né galera, já que esse deve ser o setor mais importante de uma empresa farmacêutica. Enquanto isso vemos que Pill continua mexendo no mercado de ações, pois ele se sente culpado por ter feito seu irmão investir em ações ruins, e por isso está tentando recuperar o dinheiro para pagá-lo, Pill até pede para sua namorada que trabalha com bioquímica investir em algumas ações que aparentam ser promissoras, para ele finalmente poder pagar seu irmão Jay Hayek, só que Yang Ju diz que o mercado de ações é arriscado e se recusa a investir seu dinheiro nisso. Já de madrugada um casal aleatório acorda antes do sol nascer para se exercitar e encontra um objeto misterioso boiando no rio, então o homem tenta se aproximar para ver o que é, e acaba caindo no rio e toma um enorme susto ao perceber que o objeto misterioso é na verdade o corpo de uma mulher, portanto o casal chama a polícia e Pill chega lá com outros policiais para investigar o caso, nos mostrando que a profissão do cara é a de detetive de polícia e não de day trader do mercado de ações. E inicialmente Pill pensa que é só mais um caso de afogamento, mas ele muda de ideia assim que vê o corpo da mulher que está em um estado assustador, como se uma doença tivesse reduzido o corpo dela somente ao osso e pele. Após isso o parceiro do Pill chamado detetive Park está conversando com o médico legista e explica que na noite anterior a mulher colocou seus filhos na cama e se deitou para dormir junto com seu marido, mas misteriosamente quando todos acordaram de manhã ela não estava mais dentro de casa, então o médico explica que outros dois corpos chegaram nesse mesmo estado deplorável semana passada, mostrando que esse caso intrigante pode ser ainda mais grave e preocupante do que eles pensavam. Já na madrugada seguinte um operário chama a polícia para mostrar algo assustador, mas adivinha só, dessa vez não é somente um corpo que está boiando no rio e sim vários deles. E aí amanhece e Gong acorda de ae e diz que ele precisa ver o que está passando na TV, então o cara se levanta e se depara com a notícia de que 58 corpos foram achados em diversos rios sul-coreanos, com isso a esposa do Jaie pede para ele perguntar o que está acontecendo para Pill, só que o cara fala que seu irmão é um zé ninguém na polícia e que ele não deve saber de nada. Mas no fundo a gente sabe que o Jaie só não quer ligar para o Pill porque ele ainda está com raiva por causa do prejú no mercado de ações, mas em momentos assim ele deveria deixar a raiva e o orgulho de lado para tentar descobrir o que está rolando, afinal qualquer dia desses pode ser a esposa ou os filhos dele boiando nesse rio. Enquanto isso o Detective Park explica para Pill que algumas pessoas que morreram por conta dessa doença frequentaram uma praia que fica na província de Gangwon dando a entender que lá tem alguma substância tóxica que causou essa doença, sendo assim o chefe de Pill pede para ele ir lá investigar a água da praia, porém isso o deixa bem irritado pois Pill queria ficar o dia inteiro no PC acompanhando o mercado de ações. Passando para Jaie eles saem em um campo de golfe ajudando os ricaços da companhia a colocarem as bolas no buraco, mas por favor galera não pense em besteira. Então todos descem no carrinho de golfe para continuar com o jogo, no entanto Kim começa a sentir uma sede descomunal e toma umas 500 garrafas de água, só que eventualmente elas acabam e ele se joga no rio que tem no campo de golfe para conseguir tomar mais água e aí Jaie percebe isso e corre para tentar tirar o cara do rio, mas já era tarde demais e Kim morreu afogado de tanto beber água. Além disso o corpo dele também ficou sua pele e osso assim como os das outras vítimas. Enquanto isso Pill está investigando o lugar onde as mortes supostamente começaram, porém o prefeito e as autoridades do local garantem que a água é limpa e que não tem nenhuma fábrica por perto para jogar lixos tóxicos na água. Já de noite Pill está dormindo dentro do seu carro e várias movimentações estranhas começam a rolar do lado de fora, porém o cara tem um sono pesado e por isso não acorda. Só que de manhã Pill sai do carro e toma um susto ao se deparar com 15 corpos boiando na água que ele estava investigando. Com isso o governo coreano finalmente decreta estado de emergência no país e uma extensa investigação é aberta para tentar descobrir a causa dessas mortes. Mas eventualmente as autoridades acabam achando uma ótima pista, pois uma mulher se afogou em uma banheira e junto com ela tinha umas lombrigas estranhas boiando na água. Então o pessoal do ministério da saúde coreano analisa aqueles bichos estranhos e descobrem que eles são vermes crina, que são conhecidos por assumirem um controle do sistema nervoso de insetos como gafanhotos para fazê-los se jogarem na água, pois esses vermes parasitas só se reproduzem em ambientes aquáticos. Mas para o azar dessa galera esses vermes sofreram uma mutação e começaram a parasitar os corpos de seres humanos também, controlando o cérebro deles para fazê-los se jogarem na água. Portanto, o governo faz uma transmissão para alertar a população sul-coreana de que é perigoso entrar em qualquer rio do país, pois eles estão contaminados com as larvas do parasita. Além disso, as autoridades também dizem para qualquer pessoa que sentir sede ou fome em excesso procurar urgentemente um hospital, já que esse parasita se aloja no intestino das pessoas, se alimentando do que elas comem e assim causando uma fome excessiva nelas. Enquanto isso, Jaê chega desesperado em seu apartamento e diz para sua esposa e seus dois filhos irem correndo para o hospital, pois eles estavam tomando mais água do que o normal e até mesmo estavam acordando no meio da noite só para comer. E com o passar dos dias, os médicos e cientistas continuam estudando o parasita e descobrem que é impossível retirá-lo do corpo de uma pessoa sem eliminá-la, pois o verme parasita fica grudado no intestino delgado e retirá-lo de lá causaria uma hemorragia interna na pessoa que está infectada por esse parasita. Portanto, os médicos conversam e decidem dar vermicidas para um pequeno grupo de pessoas infectadas para ver o que acontece, mas para quem ainda não sabe, seres humanos não são medicados com esse tipo de vermicidas, e sim somente animais, e por isso, Yeonju tenta protestar contra isso, já que as pessoas podem morrer ao tomar vermicidas, no entanto o superior de Yeonju a ignora e continua com o plano. Com isso, várias pessoas ficam com medo e começam a se auto medicar precocemente com vermicida, só que elas obviamente perdem a vida logo após tomarem o medicamento de origem animal. E eu não sei se vocês ainda lembram, mas aconteceu exatamente a mesma coisa com o medicamento Ivermectina em 2020 e 2021 aqui no Brasil, quando as pessoas tinham medo do vírus e por isso se automedicavam para fazer um tipo de tratamento preventivo não autorizado. E o mais bizarro de tudo é que assim como no filme, a Ivermectina também é usada para tratar parasitas de animais. Continuando com a história, as coisas pioram bastante e Yeon enfia a cabeça dentro da pia que está cheia de água, mas felizmente ele percebe isso a tempo e atira de lá. Já a filhinha do cara tenta pular de uma sacada porque quer entrar no rio da cidade, porém Jaé a segura em seus braços e salva a vida dela. Enquanto isso, as pessoas infectadas estão fugindo dos hospitais para se jogarem em piscinas e até mesmo em aquários, já que como eu disse antes, esse parasita só se reproduz em ambientes aquáticos. Alguns dias depois, as autoridades fazem os levantamentos e chegam à conclusão de que 3 mil pessoas perderam a vida e que cerca de 100 mil estão infectadas. Enquanto isso, Pio ainda está naquela província onde tudo começou e percebe que o prefeito está chorando e dizendo que é culpado por toda essa desgraça. E aí Pio pergunta o que aconteceu e o cara explica que algumas semanas atrás ele resolveu dar um mergulho no rio durante a noite e viu uns homens estranhos libertando cães infectados para se afogarem na água. Só que o prefeito resolveu acobertar isso e não contou nada para as autoridades, porque afinal ele comanda o distrito e um escândalo de saúde pública iria afastar os turistas, trazendo menos dinheiro e investimentos para lá. E essa parte dos caras jogando cães infectados na água me lembrou da cena em que um Homer Simpson jogou as fezes do porco-aranha no rio Springfield, trazendo desgraça para a cidade inteira. Enquanto isso, o primeiro paciente a ser curado aparece, no entanto ninguém entende como isso aconteceu e o cara explica que tomou o remédio chamado Windazol, portanto as autoridades fazem os testes necessários e percebem que esse medicamento realmente mata o verme parasita, aí o governo começa a espalhar isso para a população sul-coreana. Então as pessoas ficam desesperadas para comprar o Windazol e vão em várias farmácias, só que a grande maioria delas não tem o medicamento, e em seguida Jai descobre que somente a empresa farmacêutica que ele trabalha produz o Windazol, no entanto eles cancelaram a produção no mês passado, porque ninguém tinha interesse em comprar esse medicamento naquela época. Com isso as pessoas ficam desesperadas para conseguir o medicamento e começam a depredar farmácias e a fazer diversos protestos no país. No entanto a Bromstar Pharma havia feito vários cortes de gastos assim que comprou a antiga Coa Pharma, que era a empresa que fazia o remédio. Sendo assim eles não tem mais a estrutura e as máquinas necessárias para produzir o Windazol. E em seguida Jai usa os contatos que tem dentro da Bromstar Pharma para conseguir as últimas caixas do medicamento que estava dentro do depósito, então ele entra no seu carro e se prepara para ir levar o remédio para sua esposa e filhos, no entanto Jai vê uma mãe segurando seu bebê que está infectado e decide descer do carro para dar uma cartela de remédio para ela. Só que esse dedo duro aí alertou o resto da multidão das pessoas que estavam protestando no portão do local e todos foram para cima de Jai e roubaram o medicamento dele. E eu não quero bancar o derrotando filmes, mas ele poderia ter ajudado essa mulher de mil formas diferentes, como por exemplo pedir para a mulher vir até o seu carro para só depois entregar as pílulas da mão dela, evitando assim que aquele dedo duro os visse e alertasse o resto da multidão. Em seguida Jai começa a se culpar pelo que aconteceu, afinal a família dele precisa desse medicamento para sobreviver, então o colega de trabalho do Jai explica que tem algo de errado acontecendo, pois seoricamente a Bromstar Pharma colocou 400 mil comprimidos em circulação antes de encerrar a produção. Sendo essa quantia mais do que suficiente para curar as pessoas que estão infectadas com parasita, mas misteriosamente quase todos os comprimidos sumiram de circulação assim que o governo anunciou que ele eliminava o parasita. E enquanto isso o primeiro ministro da Coreia do Sul está pedindo para o CEO da Bromstar Pharma revelar a composição do medicamento para eles mesmos produzirem os comprimidos, mas surpreendentemente o CEO recusa o pedido e diz que o governo pode comprar a Bromstar Pharma se quiserem ter acesso a fórmula da Indazol. Só que o pulo do gato é que o cara está pedindo 5 bilhões pela compra, sendo que o valor de mercado da empresa é 700 bilhões, ou seja, esse CEO está querendo lucrar com a desgraça. E enquanto isso vemos que o governo colocou as pessoas infectadas em quarentena e as impediu de tomar qualquer tipo de líquido, para ver se assim os parasitas deixam o corpo delas. Já em outro local, Bill está conversando com seu amigo que manja do mercado de ações, e o cara conta que antes da epidemia começar alguns indivíduos sem nome e sem endereço compraram várias ações da Bromstar Pharma, o que é algo bem suspeito, já que eles claramente sabiam que essa crise iria acontecer, e que ela iria aumentar o valor de mercado da empresa, fazendo com que as ações que eles compraram por 50 reais passassem a valer tipo uns mil reais, mas é claro que é só um exemplo, pois a moeda deles não é o real. E determinado a descobrir a verdade por trás disso, Bill acha o endereço de um desses que comprou as ações e descobre que o cara trabalhava na antiga Coa Pharma, e aí Bill o ameaça com uma arma para ele contar tudo que sabe, e o cara revela que há meses atrás ele participou de uma pesquisa da Coa Pharma que buscava estudar o verme parasita. Só que o objetivo inicial deles era criar uma variante desse parasita que pudesse afetar as pessoas de forma positiva para curar o Alzheimer e outras doenças do cérebro humano, no entanto a Bromstar Pharma comprou a Coa Pharma e o novo CEO deu um fim a área de desenvolvimento e pesquisas antes que os cientistas pudessem concluir esse trabalho, com isso os cientistas que estavam estudando parasita ficaram irritados e armaram um plano, primeiro eles compraram as ações da empresa e depois libertaram os parasitas mutantes nas praias para infectar as pessoas que fossem passar as férias de verão no litoral. E sabe aquele cara do hospital que disse que o Windazol matava o parasita? Então, ele era um dos cientistas envolvidos no esquema e divulgou essa informação só para valorizar as ações que eles compraram anteriormente, mas de volta ao presente o cara conta que ele e os outros cientistas corruptos esconderam 100 mil comprimidos em um depósito, e aí Bill lhe ameaça com a arma novamente para ele levá-lo até esse tal depósito. Portanto, Bill liga para seu irmão Jaé e ambos chegam no depósito com a ajuda do cara, e ao entrar lá eles encontram várias caixas do medicamento, só que inesperadamente alguém tranca os dois no lugar e joga um molotov nas caixas de remédio antes que eles sequer pudessem pegar um comprimido. Então Jaé e Bill tentam fugir de lá e acabam desmaiando ao inalar a fumaça, mas quando tudo parecia perdido, Yeonju invade o local usando um caminhão e salva os dois, pois Bill tinha avisado sobre o depósito antes de chegar lá e com certeza Bill assiste derrotando filmes. Após isso, Jaé acorda e vê que os bombeiros apagaram o fogo, e aí ele corre para dentro do depósito para tentar pegar uma caixa de remédio para sua família e começa a chorar ao perceber que o fogo destruiu todos os medicamentos, portanto, Gong liga para Jaé e coloca os filhos dele na linha, pois as crianças estão bem fracas e essa pode ser a última vez que Jaé terá a oportunidade de ouvir a voz dos seus dois filhos, o que é algo bem triste né galera, mas se bem que a família do cara não estaria nesse estado se ele não tivesse vacilado tanto, afinal ele teve duas oportunidades de conseguir o medicamento e mesmo assim o deixou escapar das suas mãos, tipo lá na parte do incêndio ele poderia ter pego uma das caixas que estavam encostadas no canto da parede onde o fogo ainda não tinha chegado, e agora você deve estar se perguntando onde Javos aquele cientista corrupto está, e bem a mesma pessoa que colocou fogo no depósito também eliminou o cientista para ele não revelar mais nenhuma informação, enquanto isso o detetive Parker descobre que os cientistas envolvidos no esquema fugiram do país, exceto pelo líder da pesquisa que certamente é o responsável por ter colocado fogo no depósito, além disso Parker também descobre que o líder da pesquisa era amigo do novo CEO quando eles ainda estavam na faculdade, mostrando que os caras premeditaram tudo, em outro local o ministro está prestes a assinar o contrato para comprar a companhia por 5 bilhões, só que um assessor do ministro chega bem na hora e o avisa sobre a fraude, com isso o acordo é cancelado e o CEO da empresa sai de lá algemado para ver o sol nascer como no Minecraft, quadradão, porém todos os problemas ainda não foram resolvidos e por isso Jaê rouba a arma do seu irmão e dirige até a fábrica da Bronstar Pharma para ele mesmo produzir o medicamento com os conhecimentos de química que tem, no entanto os guardas estão protegendo o portão e por isso Jaê pede ajuda da população para conseguir invadir o local, e uma vez dentro do lugar Jaê ameaça um dos cientistas que trabalha lá com a arma para levá-lo até o depósito onde fica a matéria-prima usada para criar os medicamentos, e aí mais trabalhadores chegam lá e surpreendentemente eles não tentam impedir Jaê e o ajudam a carregar os barris com a matéria-prima, enquanto isso as pessoas em quarentena estão prestes a apertar o botão que aciona o alarme de incêndio para assim conseguirem tomar água, só que isso faria com que o parasita se fortalecesse e as finalizasse, então Piu percebe isso a tempo e correta o registro para desligá-lo salvando assim a vida da família do Jaê que está nesse local, por fim a fórmula que Jaê criou funcionou e todas as empresas farmacêuticas da Coreia do Sul se uniram e conseguiram produzir centenas de comprimidos em tempo recorde, curando todos os cidadãos sul-coreanos, alguns meses após isso Jaê e sua família estão se divertindo em um parque de diversão, e aí a cena corta para um corpo flutuando em Nova York, mostrando que isso é só o começo, fala galera o que você faria para tentar permanecer vivo se esse parasita invadisse seu corpo, me contem nos comentários. E pessoal eu estou com um novo projeto, sim mais um canal, dessa vez estamos passeando pelas terras dos games e se você curtiu esse vídeo com certeza vai gostar do Resumindo Games onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês, então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!